Era noite, né? Nós estávamos em casa. Recebia a informação de que os tanques estavam já na rua, né? Que o golpe havia sido iniciado. A gente muito assustada em casa, preocupada, né? Aí eu falei, nossa, então vamos ficar quietos. Nós tínhamos outro livro, nós tínhamos muita coisa. Começamos a tocar fogo nos livros e cavar os buracos, enfiar os livros dentro e tapar, porque ficamos com medo de ser preso e ser torturado. Se você tem o nosso lado, que é a esquerda, despreparado, desarmado, enfrentar tanques e fuzis, ia ser uma carne em piscina. Aí nós resolvemos fazer uma ação, né? Que era colocar uma bomba. E eu me lembro de minha mãe dizendo um dia, hum, não sei não, mas eu acho que esses seus amigos todos são comunistas. Eu me falei, é? Você acha mesmo? Eu também acho. Era pra mim ter sido assassinada naquela noite e tanto apanhar. Eu fui muito torturada justamente por ser mulher. As que foram para os porões da repressão e foram torturadas, eram tratadas sempre dessa forma. Sua vaca, sua puta, sua vagabunda. Lembro muito bem da cara do militar que me estuprou. Quando eu entrei no carro, que eu vi que eu estava realmente muito ensanguentada, né? Não, 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 não.